Olá amigos, bom dia, um feliz sábado a todos, que tenhamos todos uma benção especial vinda do céu nesse dia, especialmente em estarmos na casa do pai, não é mesmo? Nossa meditação hoje vem da Índia, foi escrita pela Rhoda e ela compartilha uma experiência que ocorreu em Pune, que é uma cidade que fica lá na Índia. Em algum momento, no final dos anos 50, uma mãe de Iderabad, esse é o nome do local, estava se preparando para dar à luz do seu primeiro bebê. A médica era a sua própria mãe, uma ginecologista muito renomada e formada por uma faculdade de medicina cristã em Ludiana. Ela era uma mulher brilhante, chamada senhora Kamala Sud. Essa jovem mãe planejava ter seu bebê em Cachiguda, onde a sua irmã mais nova morava, então ela viajou até lá. Certa noite, ela entrou em trabalho de parto e em pouco mais de duas horas, ela deu à luz uma linda menina. No entanto, parecia que a bebê tinha nascido morta, pois quando a pegaram e a viraram de cabeça para baixo, ela não chorou, como é a reação normal, né? Que se espera para os recém-nascidos. A médica estava prestes a entregar aquela bebê imóvel à enfermeira, quando de repente ela ouviu um som muito fraco, em vez de um choro alto. E esse som vinha da bebê. Ela notou uma obstrução na sua garganta. Rapidamente, ela inseriu um tubo e extraiu aquela secreção que havia se acumulado ali, talvez ao longo de meses, pois aquela mãezinha, aquela futura mãe, havia comido muitas goiabas durante a gravidez. Aquela garotinha, nascida naquela noite há muito tempo atrás, pelas mãos da sua avó, era a nossa amiga Rhoda. Quando ela cresceu o suficiente para entender, a sua avó sempre dizia que Deus tinha um propósito especial para ela. E é por isso que Ele tinha lhe dado uma nova vida momentos após o seu nascimento. Sim, Deus tinha um plano especial para a vida da Rhoda, assim como Ele tem para a sua e para a minha. Ela não é simplesmente uma professora há 35 anos, mas ela carrega junto as alegrias e responsabilidade de ser uma esposa de pastor, um líder de igreja. Ela é muito grata ao Senhor por Ele ter poupado a vida dela para que ela pudesse dar esse testemunho aos outros sobre o poder do Senhor. Ela sempre vai louvar a Deus enquanto ela tiver fôlego. E você? Você tem a sua história. Se você está vivo, pode ter certeza que Deus tem um plano para a sua vida. Não tenha medo de viver esse plano. Em lugar de ter medo, dê graças e honra ao Deus por todas as oportunidades que Ele concedeu e tem concedido a você. Um grande abraço e até amanhã. Tchau!